Provavelmente todo mundo aqui já sabe o que aconteceu, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque tinha muita gente me cobrando, pelo amor de Deus! Mas bem, o que realmente aconteceu? O X Marcelo foi hackeado, ele foi roubado, roubaram o canal dele, o que que aconteceu? Bem, eu vou explicar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, ou pelo menos tentar. Bem, eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira à noite, e tipo, eu acabei de descobrir isso daí que aconteceu com ele. Já vai fazer um dia, se eu não me engano, que ele perdeu o canal, no momento que eu tô gravando, obviamente. Mas eu acho que quando eu postar esse vídeo, eu acho que ele já vai estar com o canal de volta e tudo mais. Mas, meu caro amigo, antes de qualquer coisa, eu peço pra você ter calma, pelo amor de Deus, calma. O Marcelo vai sim voltar ao canal, vai dar tudo certo, vai ficar tudo de boa. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, já deixa aquele like lá, aquele like gostoso, se inscreve no canal e ativa o sininho. Também não esqueça, quando você for comprar Robux, seu prêmio utilizando StarCode Smurf. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, pega aquele teu cafezinho pra começar o vídeo de uma forma mais relaxada. Também naquela ajeitada na sua coluna, pra você ficar com a coluna mais saudável e reta, né? É isso então, vamos para o vídeo. Bem, por volta das 8 da manhã da sexta-feira, o Marcelo meio que postou um tweet, assim. Meu canal principal, xMarcelo, com 1 milhão de inscritos e meu secundário, Marcelo X, de 250 mil, foi hackeado por empresas de criptomoeda. Pode me ajudar a voltar o acesso? E ele marcou o YouTube, né, pra ajudar. E até agora o YouTube não fez nada. Bem, ou seja, o Marcelo foi supostamente hackeado por uma empresa de criptomoeda. Meu Deus, meu, mas que língua que você tá falando? Eu vou tentar explicar melhor pela base do que eu vi aí, pelas informações que eu tive. O Marcelo estava lá num belo dia e do nada ele resolveu baixar o After Effects. Que é um programa onde é utilizado, tipo, pra edição de vídeo, né, e tudo mais. E o Marcelo baixou, né, pra melhorar a qualidade dos vídeos, né, etc. Algo normal. Só que dentro do arquivo que ele baixou continha vírus, o famoso vírus. Bem, mas todos os aplicativos que nós baixamos, quando é craqueado, né, geralmente, tem vírus. E isso é, acaba sendo normal, entre aspas. Só que do Marcelo tinha um vírus que não era tão bacana assim, sabe? Que acabou roubando o canal dele, basicamente. Tipo, o meu editor de vídeo que eu utilizo, que é o Adobe Premiere, ele contém uns viruzinhos assim, tá ligado? Porque não é o original, é craqueado, entende? Mas não é um vírus que, sei lá, alguém tá utilizando e vai roubar o meu canal pra sempre. E bem, infelizmente, acabou acontecendo isso com o Marcelo. Alguém tava de olho nele há muito tempo, né, coletando dados e acabou roubando o canal dele, né, hackeando. Tanto que se você for no YouTube pesquisar xMarcelo, você vai ver que não vai tá o canal dele, não vai tá nenhum vídeo dele. Pelo menos no momento que eu tô gravando. Bem, eu pesquisei aqui o xMarcelo, né, o canal dele. E como vocês podem ver, não tem nenhum vídeo que é dele. Só dos outros canais, ó, canal do Shadow, do Toaqui. Só o povo falando sobre o que aconteceu, né, que o xMarcelo vai hackeado e tal. O canal dele, Marcelo X, tá aqui ainda, que é o canal secundário dele, né, e tal. Felizmente, voltou ao ar. Só que o canal principal, que é o xMarcelo e tal, ainda continua desativado e a gente não sabe o que aconteceu ao certo. Bom, pelo menos eu não sei se o canal dele foi excluído ou se tá desativado apenas. Ó, se eu vim aqui em canal, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Não aparece o canal do xMarcelo, aparece só o canal, ó, tipo, ó, xMarcelo fake, tá ligado? 18 inscritos. Um canal muito aleatório aí que não é do xMarcelo, tá ligado? Ou seja, a coisa tá feia. Mas, meus caros amigos, calma, algo de bom aconteceu. O YouTube, felizmente, respondeu ele no Twitter. Oi, Marcelo, estamos aqui e vamos tentar te ajudar, vamos te mandar uma DM. Bem, pelo menos isso o YouTube fez, né, então eles tão tentando meio que se resolver assim, né, pra ver no que que tá acontecendo de verdade. Mas, bem, pessoal, isso que aconteceu com o Marcelo, mano, foi uma tragédia. Que, velho, esse bagulho de, sei lá, ficar hackeando os outros, pra quê? Tá ligado? Me diz, pra quê? É um bagulho que, na minha opinião, eu acho muito sem noção. Porque sempre no final você acaba perdendo. Você nunca vai acabar ganhando nada com isso. É um bagulho imediota, né, porque, querendo ou não, você tá pegando algo que não é seu, mano. Eu ouvi falar também que foi Russo, né, que acabou roubando o canal dele. E é algo que mais acontece, né, Russo acabar aqui no canal, acontecendo várias coisas, acabar roubando certa coisa de alguém na internet. É o que mais acontece é disso. O que mais acontece é isso, ver Russo fazendo esse tipo de coisa. Não só Russo, né, sem querer generalizar, óbvio, várias outras pessoas aí de um monte de país, né, não sei. E, bem, tinha acontecido algo não parecido, né, mas aconteceu com o King, né, que eu já falei aqui no meu canal. Que ele tomou um strike, né, e demorou muito tempo até, pro YouTube entender que o strike era falso, que não, né, etc, vocês sabem, né. Mas um exemplo que aconteceu mesmo foi com o Light Lucky. Muitas pessoas aqui não vão lembrar do Light Lucky e tals, mas ele era um YouTuber de Roblox comum, assim como todos aqui. E eu comecei meu canal junto com ele, mais ou menos, assim, na mesma época, assim. E, bem, basicamente roubaram o canal dele, foi meio que uns russos também que roubaram o canal dele, pelo que eu fiquei sabendo. E o YouTube, infelizmente, não conseguiu recuperar. Ele me disse que tentou falar com o YouTube e tals, pra tentar ajuda, pra recuperar o canal dele. E o YouTube, infelizmente, não deu nenhuma força. Não é que não deu nenhuma força, é que eles enviavam o mesmo e-mail, a mesma coisa, e acabou que, infelizmente, ele não conseguiu recuperar o canal. Infelizmente, é o que tá acontecendo o mesmo com o Marcelo. Mas, bem, pessoal, vamos tá ajudando o Marcelo aí, por favor, no Twitter. Se vocês puderem, vão lá no Twitch dele, que ele tweetou aí, né, e tenta deixar um likezinho lá, né, pra o YouTube ver, né, que tem muita gente apoiando e tals. Vai que exultem alguma coisa. Porque, querendo não, a gente não quer ver um canal que a gente acompanha acabar desse jeito. Obviamente, ninguém quer isso. Então, eu vou lá dar essa força pro Marcelo aí. E vamos torcer pra que, quando eu tiver lançado esse vídeo, o canal dele já esteja de boa, já esteja tudo recuperado. E, enfim. Mas, bem, foi basicamente isso que aconteceu com ele. Não tem muito mais o que falar. É algo terrível, então eu peço pra que vocês tomem cuidado aí com o que vocês andam baixando na internet. Porque, realmente, é algo muito perigoso. O povo roubando dados da pessoa. Não roubando só dados, mas roubando, sei lá, umas coisas que são muito pessoal. E que, sei lá, a gente não quer que vaze, né, obviamente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né. Quando eu lançar esse vídeo, provavelmente, já vai estar o canal de volta. Eu espero, né, obviamente. E vamos torcer pra que isso aconteça. Bem, eu vou ficando por aqui, então. Deixa o like aí pra esse vídeo chegar a mais pessoas que acompanham o Marcelo, não sabem o que tá acontecendo direito. Ou não sabem o que aconteceu ao certo. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque sempre tem videoblogs. Vou ficando por aqui, então, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.